A pequena cachoeira que eu esqueci de filmar, e agora estamos indo para o poço, assim espero. Se o Marcelo não botou a gente uma furada, daqui a pouco o Jason está saindo do meio do mato. Ah, Tatai! O Fernando está bolado já, porque não trouxe namorado. Eu podia ter trago minha namorada no meio do mato, para conhecer uma cachoeira. Né, Fefe? Você vai conhecer a casinha de trepadeira ali na frente. Estamos chegando na casinha de trepadeira que o Marcelo está falando. A nossa guia turista aqui é a Marcelo, mais conhecida como Tatai. Boa! Se vocês quiserem contato desse guia, é só vocês colocarem, perguntar ali no comentário, tá gente? Que eu coloco, mando privado o número dela de guia. Que cobre! Ai, que lindo, gente! O pai dela sabe! Quer lá, Maria? Quer lá? Segura aqui, por favor. Segura aqui, filma aqui, por favor. Tá filmado. Parece que vai tirar uma foto. Estão chegando aqui dentro da casinha. Não é grande coisa, cheio de sujeiros, porcos. Aqui era um banheiro. Aqui era uma casa. Venham tirar fotos. O que foi? Tá comendo? Aqui é a manhã. Tira foto, lembra para mandar para o namorado. Tira foto, não. Tá faltando uma larga ticha. De costa? Ué, de costa? Tira foto. Tira foto. Tira foto. Obrigado.